E é o DJ Seven que chegou no sapatinho Eita, é o DJ GBL Olha só menina, tu vai passar mal Esse é o DJ Seven, o DJ sensacional Joga, 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 joga A pereira é caí Joga, 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 joga A pereira é caí Nós estamos aqui de cantinho vendo tu rebolá pra mim Vai jogando assim, a pereira é caí Vai jogando assim, a pereira é caí Esse é o Didi Seven que chegou no sapatice Esse é o Didi Seven que chegou no sapatice O final de semana, o Didi Seven adora Final de semana, é tudo que nós gosta Nós parte pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, nela nós vai tacar piroca Nós parte pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, vai tacar piroca Nós parte pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, vai tacar piroca Vai tacar piroca, vai tacar piroca Bora só, menina, tu vai passar mal Esse é o Didi Seven, o Didi Sensacional Eita, é o Didi Seven Joga, 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 joga Joga, 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 joga A Perera é Caibin Joga, 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 Joga A Pereira é Caibim Nós tão aqui de canti vendo tu rebolar pra mim Vai jogando assim, joga A Pereira é Caibim, vai jogando assim Joga, a Pereira é Caibim, vai jogando assim Joga, a Pereira é Caibim Esse é o Didi Seven que chegou no sapatinho Esse é o Didi Seven que chegou no sapatinho O final de semana, o Didi Seven adora Final de semana, é tudo que nós gosta Nós parte pro bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, nós vai tacar piroca Tipo o bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, nós vai tacar lhe a piroca Tipo o bailão, a procura de xoxota E depois do bailão, nós vai tacar lhe a piroca Vai tacar lhe a piroca Vai tacar lhe a piroca